O governador Tarcísio de Freitas agradeceu a presença de Lula na região e anunciou a realização de parcerias com o governo federal. O governador está em São Sebastião desde ontem, logo após o forte temporal. Ele decretou o luto oficial de três dias em São Paulo em homenagem às vítimas das chuvas. E decretou ainda o estado de calamidade pública em seis cidades, em Bertioga, Caraguatatuba, Barujá, Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba. O governador transferiu de maneira temporária seu gabinete para o município de São Sebastião. O objetivo é dar mais celeridade às ações e assistência às cidades castigadas pelas fortes chuvas do último fim de semana em todo o litoral paulista. Hoje, após reunião com o presidente Lula, Tarcísio de Freitas agradeceu a presença do petista na região. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município, juntos. Tarcísio falou das ações do governo paulista para a região. Liberamos no dia de ontem 7 milhões de reais para os municípios, deslocamos para cá equipamentos, efetivo, de maneira que a gente constituísse uma grande operação. Nós temos mais de 600 pessoas envolvidas nessa operação, envolvendo militares do Exército Brasileiro, militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. São mais de 50 viaturas, mais de 50 equipamentos, são muitas aeronaves. Nós temos oito helicópteros águia aqui na região. Também nós tínhamos aí duas aeronaves do Exército, estão chegando mais quatro aeronaves de grande capacidade. E foram justamente essas aeronaves que permitiram a gente chegar nos pontos que foram mais afetados, Juqueí, Barra do Saí, e que antes nós não tínhamos acesso. E falou da situação nas cidades do litoral norte. Nós temos pessoas que estão bem, não tiveram as residências acometidas por nenhum problema, mas estão sem comunicação, porque com a chuva houve o rompimento de fibra ótica, houve perda de antenas, perda da rede de alimentação de energia. Então as pessoas ficaram completamente sem informação, ficaram isoladas, não conseguem, por exemplo, comprar alimento no mercado, os mercados também perderam seus estoques. As pessoas não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro. Isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas para retornar em direção a São Paulo e para outras partes do Estado. O ideal, e se a comunicação chegar na ponta, é que essas pessoas não façam isso. Por quê? Nós ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias. E ao fim do pronunciamento, o governador falou da esperança do Estado em se erguer. E eu tenho certeza que o Estado de São Paulo, que é um Estado tão pujante, de pessoas tão valiosas, vai dar a volta por cima, vai se reconstruir. A gente vai conseguir trazer habitação de qualidade para as pessoas que precisam. E isso foi falado na reunião de hoje, construção de moradia, de moradia fora das áreas de risco, reconstrução da infraestrutura. Esse Estado vai se reconstruir e vai sair ainda mais forte.